Eu sou Eliane Potiguara, vivo no Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro. Sou de origem indígena potiguara, que é um grande orgulho para mim. Sou escritora, professora, ativista indígena e poeta. Sou embaixadora da Paz pelo Círculo de Escritores da Suíça e da França. E cavaleiro da Orde do Mérito Cultural, uma premiação que recebi da mão da presidência. A palavra potiguara já está intrínseca no significado do lugar do camarão, né? Potiguara. Camarão-guara é do lugar do tupi antigo. Não existe, assim, bem um mito, mas existe um significado muito especial de ser do lugar. Talvez seja esse o significado real de ser potiguara. É de ser de terras do camarão, a terra Caju Tibiró, né? Caju Tibiró, terra do índio potiguara. Ser potiguara é pertencer a uma nação, pertencer a um povo, a uma etnia. E o povo indígena do Nordeste, principalmente, a maioria do povo do Nordeste, sofreu uma culturação muito grande, muito. Há mais de cem anos, o povo nordestino indígena não utilizava mais a língua porque foi colonizado pelos portugueses, holandeses e franceses. E os jesuítas colocavam os indígenas de castigo no milho, proibindo da utilização da língua. Esse é um dos temas que me atraem muito porque, em 1992, mais ou menos, conversando com alguns professores potiguara, nós elaboramos uma primeira cartilha, foi uma contribuição muito mínima de cerca de umas 30 palavras compondo uma história, uma história de resgate, de vivificação, de algumas palavras que ainda se preservavam. E nós iniciamos um processo de elaboração mesmo de uma cartilha. Quem apoiou foi a Unesco, que é o órgão das Nações Unidas para Educação. Nós demos uma pequena contribuição, um pequeno empurrãozinho nos trabalhos atuais de 20 anos para cá, do que as pessoas, outros professores, outras lideranças deram prosseguimento a esse trabalho do resgate, da vivificação do tupi antigo. Os aspectos centrais da cultura potiguara têm um marco muito forte que é a dança, que é o toré. Não sei se a sociedade brasileira tem informação de que a dança, para povos indígenas, é a maior expressão de espiritualidade, da espiritualidade. É na dança, no formar do círculo, no formar das cantigas, das vestimentas, das pinturas corporais, é que se reforça a identidade indígena, aquilo que o povo sofreu nas últimas décadas. Então, quer dizer, a dança para nós, indígenas potiguara, é esse marco, esse grande marco, não só de espiritualidade, mas de cultura, de tradições, de ancestralidade, porque é dentro da dança que se conecta com o divino, com o sagrado, com os caboclos. Esse momento mágico, esse momento místico, esse momento altamente sagrado para nós. O povo potiguara, que fica bem no litoral da Paraíba, foi um dos povos, do povo mais massacrado culturalmente, que perdeu tudo, assim, perdeu toda a parte artesanal, algumas formas de sobrevivência, teve que se reconstruir. Hoje, se você ver, se você for lá, você vai ver, eles estão dançando toré com a vestimenta, com as plumais, resgatando, porque tem muita semelhança com outros povos. Então, muitas das pessoas foram buscar as redes. Nós elaboramos projetos para as redes, roupas, artesanatos. A gente fez um projeto muito interessante até de, não só de recuperação da cultura, como da parte de alimentação também, que já estava muito esfacelada. Desde que nasci, eu tenho uma forma de ser muito reservada, dada mesmo a minha educação que eu tive com as minhas avós, porque eu fui, as minhas avós e as minhas tias avós, porque eu fui alfabetizada dentro de casa, já com certa idade. E essas mulheres, como nós vivíamos num gueto, num gueto indígena, no Morro da Providência, onde ali existiam outros indígenas que vinham para trabalhar na IMAC, na fábrica de navios. Então, nós vivíamos num gueto que, socialmente, era um lugar de muita violência, violência psicológica, violência física. Era um lugar onde existia uma comunidade oriunda da Segunda Guerra Mundial que eram pobres, carvoeiros, pessoas carvoeiras, bananeiros, pessoas que tinham um trabalho bem proletário. Fora disso, havia uma grande comunidade de prostitutas que faziam ali o seu trabalho. Por essa razão, eu fui uma pessoa que recebeu uma educação muito fechada. Eu, praticamente, fui conhecer a sociedade brasileira já com os nove, dez anos, onde a minha avó não permitia que eu olhasse para as pessoas e que tivesse contato. Então, como eu sempre digo até nos meus livros, eu tinha uns antólios psicológicos e, na realidade, espirituais, uma proteção muito grande dessas mulheres, todas analfabetas, todas extremamente pobres. Minha avó vendia banana para a nossa sobrevivência e eu era uma pessoa que praticamente não via o sol, não participava de nada. Eu só fui falar mesmo já quase com dez anos de idade, não tinha o poder da linguagem, só tinha o poder do olhar. Então, eu tive uma educação muito voltada para a essência da minha própria família, do que a minha família me passava, as histórias, as tradições. Graças a Deus, eu tive isso. E, até hoje, com 66 anos que eu tenho, eu guardo essa forma de ser. Você aprende muito no contexto urbano. Na universidade, nas escolas, eu tive que passar pelas escolas, pela universidade. Eu fui professora também, não só de pessoas indígenas, como de pessoas não indígenas, mas eu sempre fui uma pessoa muito, um pouco tímida nesse processo de contato mesmo com a sociedade, talvez pela minha própria educação que eu tive. Muita opressão, muita opressão econômica e muita opressão psicológica, de você não estar nas suas terras. Eu não nasci nas terras indígenas, mas eu convivia com isso, porque a temática delas o tempo todo era essa, era a questão da violência, da imigração, da pobreza, da perda das suas terras, do distanciamento da família, do distanciamento desse processo todo cultural, cosmológico. Então, esse distanciamento, esse sofrimento, que, na realidade, é uma história de sofrimento, é uma história de luta e resistência, uma história de mulheres que lutaram pela sobrevivência delas e pela sobrevivência dos que vieram. Na realidade, essas histórias de opressão estão por aí, pelo Brasil inteiro, pelos interiores, histórias invisibilizadas de mulheres que teriam muito para contar. e eu me sinto parte, me sinto integrante dessa história do povo indígena brasileiro, que passou todo o processo de luta, de sofrimento, e que não perdeu as suas raízes, a sua identidade indígena, que isso é a coisa mais interessante, e ter orgulho de ser brasileira e ter orgulho de ter uma etnia, de saber de onde vem. Música 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 Música